Começando a comparação, o Philco Heat P10 é um smartphone 4G dual chip com 15,9 cm de altura, 7,5 de largura e menos de 0,9 de espessura. Por sua vez, o Philco Heat Max também é um aparelho 4G dual chip, mas com 15,5 cm de altura, 7,5 de largura e 1 cm de espessura. Na parte da frente, o Heat P10 tem tela infinita de 6,2 polegadas HD Plus e a câmera frontal de 8 megapixels. Já na parte da frente do Heat Max, temos display infinito de 6 polegadas HD Plus e a câmera frontal de 8 megapixels. Agora, na parte traseira do Heat P10 vem o sensor de digitais e a câmera principal tripla de 13, 5 e 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do Heat Max também traz o sensor de digitais, mas com câmera principal dupla de 12 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o Heat P10 foi lançado com o sistema Android 10 e processador octa-core, junto com 4 GB de memória RAM. Já o Heat Max também veio com Android 10 e processador octa-core, ligado com 4 GB de RAM. Além da bateria 4.000, o Heat P10 tem armazenamento de 128 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 256 GB em slot híbrido. Do outro lado, o Heat Max conta também com bateria 4.000 e com armazenamento de 128 GB, expansível até mais 128 GB em slot híbrido. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do Heat P10 são o desbloqueio por reconhecimento facial e as câmeras com função de modo retrato e ângulo aberto. E os destaques finais do Heat Max são o desbloqueio por reconhecimento facial e a função de modo retrato. Demais, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus